Estúdio Vox A Família Sale Como vocês estão? Está todo mundo animado? Todos preparados para celebrar esta festa de fim de ano? Agora, vamos lá! Olhem para o lado esquerdo Para o lado direito Para trás E vejam como essa empresa cresceu Como a equipe expandiu Como 35 anos passaram tão rápido E para você? Você aí mesmo Qual a definição de tempo para você? Bem, o dicionário tempo é duração relativa das coisas que cria a ideia de presente Passado e futuro E você, o que tem feito com seu tempo? Vivemos em um mundo digital Onde tudo é para ontem Na correria do dia a dia, não damos valor às coisas simples da vida Os pequenos momentos passam despercebidos Percebidos em um piscar de olhos Neste ano Quantas vitórias compartilhou com seus colegas? Quantas vidas pôde tocar? Quantas histórias teve o privilégio de contar e ouvir? Quantas pessoas conheceu? Um novo ciclo se inicia E temos a oportunidade de realizar coisas novas Uma nova atividade Um sonho guardado A reconciliação com alguém A oportunidade de estar menos conectado E mais presente de corpo e alma Aos momentos que realmente importam De sorrir Abraçar De mostrar carinho Amor Cuidado Vamos começar? Abrace a pessoa aí do seu lado Abrace Diga a ela do fundo do seu coração Você é importante Sinta essa energia E conecte-se de verdade Tá todo mundo junto Quem tá comigo grita alto Bem alto Mais alto É agora Vamos receber agora elas Que transformam a vida de milhares de pessoas E nos conectam ao nosso melhor Contem comigo Cinco Quatro Três Dois Um Doutoras Sandra Costa E Janete Vaz E Lídia Abdala Escolha o Vox